Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette, 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo né? Seria mais legal ainda se ele andasse, mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele, como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento, porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevette Talks, no meu canal. Tá gravando já? Olá, alô, testesom. Tá valendo. O carro do maconheiro não está passando na sua rua. O carro da maconha. Está parado aqui, não está no seu bairro, está aqui na Expo Cannabis. E hoje, o senhor Benevidsson está aqui comigo, trocando uma ideia, porque é justamente por isso que eu coloquei esse carro aqui hoje. Esse carro aí foi bem colocado, escolheu um bom lugar, né? Fala, os caras vão passar ali. Cara, passa ali e tem uma galera que fala, porra, o carro está ali, porque esse quadro ficou grande, né, mano? E quando você vai ver, você está dentro do carro já participando. Brotei, do nada estou aqui dentro, mané. Meu mano, muito obrigado pelo interesse de encostar aqui com a gente. Pô, Honda, a honra é minha, mané. Muita gente de peso que sentou nesse banco de carona. Pior que é verdade, cara. Eu nunca achei que eu ia dar carona para tanta gente, mesmo o carro não saindo do lugar, tá ligado? Tu é quase um Uber, né, parceiro? É um Uber mental. Uber mental. Tá ligado? A gente faz as nossas viagens. Ele vem aqui, te leva para os lugares, mas o carro mesmo fica parado. E tu aceita Pix? Cara, a gente tem aqui atrás do banco, no QR Code. Entendi, acabou a bateria do meu celular, mané. Não, eu tenho o carregador aqui. Não, não, mas eu tenho aqui. É tipo C. Eu tenho todos. Tenho todos? Tenho. Caraca, eu perdi meu celular, viado. É, eu tenho um celular aqui para te vender agora. Tem celular para vender? Aham. Caramba, mas... Esse chivete nunca viu tanta fumaça, nem nos piores dias de carburador dele, véi. Caralho. Então seja bem-vindo. Hilder Runner. Hilder Runner está aqui na cheveteira. Brotamos, brotamos, cantei aí, o bagulho foi da hora. Apareceu aí e, meu, eu achei legal a gente fazer essa brisa aqui, porque a minha ideia era, porra, quem que é uma galera que eu vou trombar nesse rolê, que dificilmente ia brotar lá no Chevetalks ocasionalmente. Ah, pode disparar. Eu mesmo, mano, esse bagulho, agora que você falou, eu já vi, mas de cabeça assim, eu nem imaginava. A última coisa que eu imaginava era gravar essa fita hoje. Então, meu, mas aí foi essa brisa. A gente falou, vamos trazer o chevete de guincho nessa porra e a galera que tiver a ver com o nosso rolê, porque eu acho que a gente tem uma parada em comum, né, meu? Que, porra, é um evento, a gente está num evento de ganja, né? Um evento que fala sobre cannabis, pá, velho, um evento... Nós dois fumamos maconha. Então, e eu acho que essa é a primeira coisa que a gente já tem em comum, que a gente já sabe que tem. Certo. Tá ligado? Como é que tu vê, mano, no seu trampo, o quanto que a cultura da ganja e a questão de transgredir as regras, tá ligado, tá dentro do seu trampo em relação a isso, sabe? Tipo, você é um cara que faz um ritmo que, né, um ritmo que originalmente ele surge, né, junto ali com o hip hop, né? Ele tem uma vertente ali que tá junto. Sim. Que tem a ver com luta, né, mano? Que tem a ver com quebra de paradigma. E aí você tá fazendo uma parada, tá mostrando que você tá bem sucedido e você tá mostrando que você tá na ganja também, tá ligado? Qual que é a importância que isso tem pra você no seu trampo? Tipo, mano, eu acho que quando eu comecei a fumar maconha, eu comecei a ouvir rap pra caralho, tipo assim, parece que é um bagulho que vai junto, tá ligado? Não necessariamente, tá ligado? Harmonizava, né? Mas eu acho que é essa parada, tipo assim, o rap e esse bagulho andam junto, tá ligado? E aí você faz várias amizades, você conhece várias rapaziadas, fumando um baseado, tá ligado? E aí, tipo, isso, o ato de fumar um baseado que abriu várias portas pra mim, que você troca ideia, você conhece gente nova, então é uma parada que pra mim, se pá, mano, foi crucial, talvez, tá ligado? Eu acho que pra várias rapaziadas também, fumar maconha, por incrível que pareça, é um bagulho que muda a vida de alguém, tá ligado? É um agregador, né? É um agregador, mano. Óbvio que também tem os mares, lógico, tá ligado? Os prós e os contras, mas se for pôr na balança, tá ligado? A própria maneira que você consome o beck, tá ligado? É um negócio feito pra ser comunitário, né? É isso mesmo, não é feito pra ser sozinho, tá ligado? É muito da hora isso, tá ligado? Que tipo assim, pô, você segurou um pouquinho o beck, alguém da rodinha já vai falar, ô, passa o bagulho aí. Uma rodinha de beck, mano, é a melhor expressão do comunismo funcionando, tá ligado? Porque todo mundo fuma. Todo mundo dividindo até acabar, tá ligado? E tem uma lei ali, quem trouxe que vai fumar é segundo, quem bolou que vai fumar primeiro. Quem bolou acende. Tá ligado? Existe toda uma regra de respeito envolvido. E é um bagulho que é natural, tá ligado? Isso que é fã, né? Tipo assim, é um bagulho que não é lei, não é tipo... Não, tem que ser assim, é ser assado. Mas o bagulho... Todo mundo já... A lei já segue, tá ligado? O bagulho é da hora, mano. Fumar baseado pra mim foi uma das coisas que eu acho que... Tá ligado? Que eu me inseri mesmo no rap, na... E outras culturas também, que eu conheci mais uma rapaziada também. Eu mesmo tô pensando em começar a dançar TikTok, os caralho. Então, você acha que você mandaria bem na dança, assim, de 0 a 10, sendo 0 uma pessoa que vai ter 0 habilidade e 10 o Fred Astaire? Patrick, eu acho que vou ter que me dar 10. Fala uma coisa, você é um comediante e um produtor de conteúdo que é abertamente também, né, consumidor de maconha e... Muito. Não é um cara que só fala disso. Não. Mas é um cara que nunca fez questão de esconder e de vez em quando gosta de dar foco nisso. Mano, eu acho que a comunicação sobre a maconha é muito importante, tá ligado? Você é uma pessoa que não precisa muito falar que fuma maconha, tipo assim, tá ligado? É mesmo? Se eu pedir pra inteligência artificial, assim, ó, faça um maconheiro pra mim dos anos 70, ou vai ser eu ou você, talvez, acho que é foda. Acho que com certeza ela vai falar misturar os dois. Mas como que a maconha influencia pra você na sua criação de conteúdo? Ela influencia? Ela é necessária? Ela não é? É, mano, no processo do HC que eu tive que fazer daí o laudo médico e tudo, eu entendia coisas que ela me ajudava. Exemplo, minha mente, ela é muito acelerada de produção mesmo. Organicamente, eu gosto de resolver problema, pensar em linha de produção, então a minha mente pensa lá no futuro. Só que a ansiedade do ser humano de não saber esperar o processo faz eu ficar ansioso. E aí a maconha me ajuda a acalmar essa ansiedade, eu consigo centrar pra, vou nesse projeto, porque é esse passo, daí é esse aqui. Ela te retarda uma parte boa do cérebro que precisa ser retardada naquele momento. Exato, ela dá um freio de mão, assim, sabe? Tipo, você fala, mano, relaxa, respira, até mesmo pra entender a seleção de sentimentos, tá ligado, mano? E esse controle, essa nuance, assim, tipo, eu tô tristão de manhã por conta que meu corpo tá falando, velho, fuma um zinho, eu dei, meu corpo vira a chave, eu falo, mano, tatatá, 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 fico muito, mano. Eu sou virginiano, tá ligado? Aí você fica mais focado, você fica um virginiano chapado. Eu fico focado na questão que eu consigo visualizar na minha mente a linha de processo, então eu consigo olhar por zoom outs, é mais fácil eu entender qual que é o problema, ou qual que é o equipamento, qual que é a pessoa, qual que é a data pra resolver. E quando você tá fazendo isso, careta, você é mais devagar? Quando eu faço isso, careta, eu olho assim, porra, mano, tá? Mas a data daqui duas semanas, então, puta, mas o produtor precisa da passagem, não, porque eu pedia... De repente, o outro já seria, cara, beleza, eu só vou fechar com ele, vou falar, não, eu faço a produção e não pago a tua passagem, aí você paga a passagem do seu pano. Você entendeu que te ajuda? Muito, cara. Quem que seria um bom Danny DeVito brasileiro, hein? Danny DeVito é um cara que seria baixinho, ele é engraçado. Vamos dar pro gigante Léo? Começa assim, com a arte de comer um açaí, enquanto segura um microfone. É assim que começa o meu papo com o Luiz Navarro, o já clássico biriba. Que louco isso, né? Já clássico, não é? Porra, já clássico eu nunca tinha escutado essa expressão. Mas já é meio que já um clássico, assim, porque, porra, tu protagonizou uma obra brasileira que aborda a maconha de um jeito muito diferente, tá ligado? E isso acho que é o que a galera tem que ver mesmo, porque senão só sai Tchanchong pra sempre. Exato, mano. Eu tive uma sorte, né, mano, de estar nesse projeto, porque eu brinco que eu fui terceirizado, né, mano? Tipo, eu fiz o que eu realmente gostaria de fazer e recebi por isso, né? Porque agora eu tô fazendo as minhas coisas mesmo, as coisas que eu acredito. E é difícil você ser terceirizado por uma empresa, por um streaming, e de fato se identificar tanto com a parada. Eu caí num lugar de muito privilégio ali, né, de poder representar toda a quebrada. E parecia que você tava muito afim de fazer, porque eu assisti e pensei, caralho, que da hora fazer parte disso, tá ligado? Irmão, eu não sabia bolar um beck quando eu comecei. É mesmo? 28 anos eu tinha. Fumei meu primeiro baseado. Lavando o prensado, né? Ó, falou lavando o prensado aqui. Aprendi a lavar o prensado. Olha só como o personagem já é um clássico, você percebe? É louco, velho, receber o carinho das pessoas. É algo que eu nunca... Igual os caras viram o DJ e falavam, e aí, Piscite? Aí você fala, lavando o prensado, hein? Porra, isso. Já é um clássico, cara. Porra. Pra cultura canábica, é. É, mano, muita gente se identifica, né? Seja preto, branco, amarelo. As pessoas daqui se identificam demais, porque provavelmente já sofreu muita violência, muita discriminação, né? Por conta de uma plantinha. Mas você meio que caiu de paraquedas, porque você não sabia nem bolar um, e do nada você tava interpretando o protagonista de uma série sobre a legalização da maconha no Brasil. Como é que foi? Eu sou um cara muito nerd, né, velho? E que, de fato, amo muito minha profissão, que é atuar. E quando eu recebi essa bucha, né, eu falei, cara, eu preciso ir atrás de conhecer mais esse mundo. Então, fui atrás de muitas referências. Eu quis me sentir livre, né, mano? Pô, como que eu vou imaginar um Brasil legalizado e não fumar e me sentir livre, né? Sempre escondido, ou, né, parece que tá fazendo algo errado. Então, eu decidi ir para o Uruguai, ter essa primeira liberdade, tá ligado? Você vê o policial ali, pô, foda-se. É de boa, entendeu? Lá no Uruguai. Não é uma questão. Não é. Aqui no Uruguai, do lado. Aqui, uma hora e meia de avião. Então, você fala, cara, eu precisei ter essa experiência pra poder imergir no personagem. E aí, eu fui aprender a bolar um baseado. Eu fiquei nessa, né? Falei, porra, vou fazer um cara que é uma referência na canábis, não sabe bolar. Aí, eu falei pros caras da quebrada. E aí, me ensina? Aí, ensinava aqueles becs sem piteira, né? Sim. Raiz. E aí, os dedão de gorila. Aí, eu fui aprendendo vários jeitos, mano. Porque o personagem estava escrito na descrição, né? Seria um cone. Era um cone, habilidoso. E aí, eu aprendi a bolar o cone. Uma lição de casa difícil, né, mano? Porque não é fácil, né? Eu peguei um monte, que a gente fumava artemisa na série, né? Uma chapação pior. Pior não, né? Dava dor de cabeça. Fumar artemisa, velho. Foi foda. Aí, eu peguei um... Sei lá. 500 gramas de artemisa e chavei e comecei a fazer o curso. Bolando, bolando, bolando. Até que saiu certo. Eu acho que eu aprendi. E hoje, você tá bonzão? Tô bem, cara. Cara, eu sou ruim, sabia? Até hoje. Sério? Sempre tive a Cannabis, um ativismo. Eu sou a segunda geração já. Meu coroa é ativista da Cannabis, né? Pode crer. Vem do berço. Você já tinha esse papo aberto já na tua casa? Já tinha. Aí, quando eu consegui o meu HC de cultivo, foi dia 11 de novembro de 2022. Obrigado ao Emílio e à Marcela, meus advogados, que conseguiram esse sonho, né? Poder cultivar a minha própria Cannabis, poder fumar a planta que eu faço, sair do ciclo, do ciclo de sangue. Não sou um absurdo. Tipo assim, parabéns. Você pode plantar uma planta aqui. É, mas o mais absurdo é a loucura que tem dentro da nossa cabeça. Porque a primeira vez que eu vi uma planta, que uma amiga me falou que tava plantando, me chamou pra ir lá ver. Aí eu cheguei de boa, tinha um boxezinho. Quando ela abriu o box e me mostrou a planta, eu juro, brother, a minha sessão, eu bati na parede, falei, meu irmão, vamos embora daqui, isso aqui vai dar merda, quero sair correndo. Isso aí vai dar merda, meu irmão. Tipo assim, isso aqui vai aparecer no Jornal Nacional. Não, meu irmão, não vou ficar nessa casa não, o tamanho dessa planta, isso aqui, porra, é um matagal. Eu falei, amiga, a gente é maconheiro, a gente não é jardineiro. Você tá louco? Você falou, meu Deus do céu, cara. Não, não, não. Tem que sair daquele lugar e hoje, não, hoje eu olho pra trás e eu fico assustado como ver uma planta pode causar tanto medo e angústia numa pessoa. Porque assim, eu fumo desde os 18 anos, assim, cotidianamente. Mas eu fui ver uma planta, eu já tava mais velho e meus primos que nunca tinham visto viram quando eu comecei a plantar. Você via um produtinho que chegava pra você ali e era isso. Exatamente, e não me dava esse medo, mas ver uma planta grande me deu um medo que eu fiquei com vontade de sair correndo. Sim. Entendeu? Assim, e é muito louco porque tanta planta pra proibir, por exemplo, podia proibir carrapicho. É chato pra caralho. Não serve pra nada. Carrapicho, você anda assim, agarra aqui, porra. Você fica doendo, dói. Você voltou da chácara faz dois meses. Porra, ainda tem carrapicho. Aí o cachorro passa, lambe a porra do carrapicho, tem que tirar o carrapicho do cachorro. Uma merda. Aí você fala o seguinte, vamos proibir o carrapicho? Não. Quem tiver com carrapicho vai em cana, irmão. Ó, e eu vi um carrapicho ali, o cara vai em cana. Mas aí vai proibir a maconha, que é uma planta que serve desde de fazer roupa pra tirar carbono do ar, pra fumar, que já fumou a maconha? Eu tô gostoso, brother. Pois é. Eu tô com a Jéssica hoje que é médica, parceiro. Médica. Tô fumando um cigarro na frente de médico sem ter vergonha nenhuma. Jéssica, seja bem-vinda ao Chevette. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui, principalmente fazendo parte de todo esse movimento que a gente tá iniciando aqui na Expo Cannabis. É muito doido pensar há 10, 20 anos num médico maconheiro, não é? Tipo, porque o que sobrava pros maconheiros era artesanato, tie-dye, Bob Marley de Durepox, uma banda de reggae. Era isso aí que era associado. E agora você vê uns caras PHD, umas minas fodidas, estudando bagulho, né? Qual que é a sua leitura disso? Eu acho que, na verdade, antes as pessoas usavam já médico, advogado, enfim, qualquer que fosse a profissão. Todo mundo escondidinho. Exato. Porque existia todo esse medo, todo esse preconceito, um preconceito estrutural em relação à maconha, em relação à cannabis. E hoje, a gente tá falando muito sobre isso, né? Eu acho que a gente vive numa bolha, no fim das contas. A gente acha que a gente vive em Amsterdã. Exato. Eu acho que eu moro em Amsterdã, eu fumo em todo lugar. Mas aqui em São Paulo... Todos os meus amigos fumam e é isso aí. Eu acho que... Ah, voltou. Em São Paulo, se a gente for em... Na maioria dos bairros nobres, é maconha legalizada. Ah. Né? Mas se você for na periferia, é aí que é repreendida, que tem esse preconceito maior, né? Então, eu acho que sempre teve esse uso. E agora, a gente tá sem medo de expor isso. A gente tá querendo lutar pra que esse uso seja, de fato, legalizado. A gente tá querendo lutar pra ter esse acesso pra cada vez mais pessoas. Levar isso pra cada vez mais pessoas. Porque, pra mim, o uso recreativo, ele também é medicinal. Claro que é. Sabe? Você fuma porque você quer relaxar, porque você quer se sentir bem. E isso é medicinal também. Isso tem muito a ver com bem-estar, com qualidade de vida. Então, é pelo que eu luto, sabe? Eu fumar um pra jogar um prestecho também tem a ver com saúde. Igual a minha avó usar o óleo de CBD pra conseguir dormir melhor. Exatamente. E porque, por enquanto, só sua avó tem um acesso legal a isso e você não tem, né? Eu tenho que jogar meu prestecho, Carita. Tá errado. Eu tava conversando com a Tereza, é a TT, que tá aqui do meu lado, que é a mãe conha. Ela tem uma experiência bacana com a cannabis, que é no tratamento medicinal, né? Sim. É uma experiência diferente de... Todo mundo que veio falar comigo aqui até agora, é uma experiência de uma mãe. Ave Maria. Eu costumo dizer que metade do mundo somos nós, mulheres, e a outra metade são os nossos filhos, né? Então, a gente manda no bagulho todo. Não, e as mulheres são filhas também. Então, o mundo inteiro são filhas de vocês. Tudo. Tudo. É, tipo isso, muito da hora, mas eu só queria corrigir que é mãe conheiras, mas assim, não só pra corrigir, mas é só pra galera localizar a mãe, mas eu quero te dizer uma coisa, é porque toda mulher que fuma um, que é mãe, é mãe conheira. Mãe conheira. Então, assim, tipo, é mãe conheira, em geral, é pra todo mundo. Eu já era maconheira, desde adolescente, então eu não tinha medo da maconha, que é o que muitas mães têm. O fato é que a maconha mudou a história da minha família. Não consigo falar sem chorar. Chora, caralho, foda-se. As pessoas falam que quando a gente chora é porque a gente não cicatrizou. Mas quando a gente é mãe e o bagulho é com nossos filhos, não cicatrizar nunca. Da hora. A respiradora quer coca zero? Dá um golão aqui, ó. Minha filha hoje tem 20 anos, né, mano? E ela tem paralisia cerebral. E ela tem epilepsia refratária. Que é o grande problema da vida dela. Não sei se você sabe, mas a epilepsia pode matar. E muitos dos nossos filhos já foram perdidos. E ainda são. Porque as pessoas não têm acesso. É uma ilusão, né? Falar que as pessoas têm acesso hoje é uma ilusão. Porque só tem acesso quem pode bancar. Se hoje eu estou onde eu estou, é porque a gente trampa pra caralho. Eu, meu marido. E aí a gente pode bancar um advogado, o rolê todo, o estudo. Sou pós-graduado, estou na minha segunda pós-graduação de maconha, tá ligado? Não é a realidade do médio, né? Nunca, 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 nunca. Que momento que você viu que isso era uma opção pra tratar a tua filha, né? Você, eu acredito que você deve ter recorrido a todos os métodos ortodoxos possíveis. Todos os métodos que estavam ao seu dispor. Você esgotou todos eles. Minha filha fez uma cirurgia, ela abriu a cabeça, mano. Com três anos de idade. Três anos. Tirou vários pedaços do cérebro dela. Pra tentar nunca mais convulsionar. Mas ainda assim, ela continuou. E depois de ter esgotado todas essas opções, ou você paralelamente já estava pensando na cannabis como uma alternativa? Eu não sabia, eu não tinha informação. Você não tinha informação? Não. Em 2014, eu ouvi por alto que a maconha estava ajudando crianças nos Estados Unidos. E que era sobre epilepsia, né? Porque foi onde começou tudo a questão, né? De ter aberto. Foi a questão das crianças epiléticas. E eu acho que aqui no Brasil existe um lobby farmacêutico muito grande também, né? Acho que no mundo inteiro, né? É, no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, o lobby farmacêutico e político, ele está muito atrelado, sabe? Então, por exemplo, falando de medicina. O CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles quase todo mês, assim, eles postam alguma nota de repúdio condenando ali a cannabis medicinal, condenando a legalização da cannabis, condenando a descriminalização, por exemplo. É baseado em quê? Eles colocam argumentos, tipo, de estudos antigos, falam que não tem evidências científicas o suficiente. Mas a gente sabe que tem, porque todos os dias a gente é bombardeado com estudo científico, mostrando muita evidência, falando de todas as aplicações positivas, da maconha, né? Falando super bem ali. Então, é simplesmente essa visão muito fechada mesmo, né? Antiga, e eu acho que envolve muito dinheiro mesmo, pra eles ainda continuarem batendo nessa tecla, batendo nesse argumento. E falando da maconha mesmo, né? Da cannabis, a gente tem uma planta que tem mais de 700 substâncias, e a gente conhece ali algumas delas, né? E muitas delas a gente usa pra essa parte medicinal, né? Então, a gente tem tratamento pra dores crônicas, pra condições inflamatórias, pra muitos, se não quase todas, questões psiquiátricas. Então, a gente pode tratar ansiedade, depressão, burnout, transtorno do espectro autista, enfim, borderline, transtorno de personalidade, epilepsia, convulsão, questões neurológicas, distúrbios genéticos, muita, muita coisa mesmo que a gente consegue melhorar com a cannabis. E eu acho que rola muito esse medo mesmo, né? De perder essa força. Eu acho que é por isso que o mercado não avançou ainda mais, sabe? E eu acho que também, no fim das contas, acaba indo pro lado do tráfico também, né? A parte recreativa de ter algumas coisas que a gente sabe também, né? A política, o tráfico de drogas, tem muita conexão também, né? Que a gente desconhece, mas eu acho que tem a ver, no fim das contas. Só pra entender o rolê, eu só tive, isso era 2014, e eu só tive acesso à medicação em 2017. Três anos tentando no rolê. Sacou? Era novidade pra todo mundo, tá ligado? Então, tipo, a minha filha se cobaia de novo de alguma coisa, tipo, imagina. Sim, lógico. Dado histórico. E aí também, então, eu fui afrouxando só sobre casa e buscando informação. Eu nem botei fé, eu nem acreditava, na verdade. Eu só queria tentar tudo o que eu pudesse. Claro. A verdade era essa. Eu não acreditava que pudesse minimamente. Tava até botando um copo de água em cima da televisão e deixando o RR só azorar. Tudo, tudo. Eu fiz tudo o que você pode imaginar, eu fiz. Sei. E aí, então, eu já tinha acesso ao prensado, eu peguei uma semente e coloquei na terra em 2014, porque, na dúvida, eu vou cultivar esse negócio, vamos ver o que vai dar, só uma planta, né? Aí eu já fumava, já tinha, não tinha medo, sabia que ela não ia sair correndo atrás de mim, porque eu acho que a galera pensa, né? Eu comecei a cultivar, só que não deu certo, não funcionava bem, não ia pra frente. Mas minha filha realmente teve uma melhora, mas só tive acesso em 2017. Diferente de outras mães, como a Margareth, por exemplo, ela foi lá e fez o óleo. Ela foi lá e produziu pra filha dela, e aí ela foi lá e fez uma associação e produziu pros outros. Tipo, eu não tive essa coragem, tá ligado? Eu não tive esse... Eu não tive essas manhas de começo, por isso eu tive acesso em 2017 ao óleo, e aí foi quando eu comecei a testar. E aí a minha filha teve uma melhora absurda da noite pro dia. O que que melhorou, tipo... Então, a minha filha é epilética, né? Aí, devido às convulsões, o quando que ela tinha, ela tava meio que resetando a memória. Tipo, normalmente à noite você armazena, e aí é nessa hora que o cérebro trabalha muito, é que ela não armazena. Então, à noite, ao invés de descansar, trabalhava. Então, não armazenava. Então, não aprendia a ler, não aprendia a escrever, tipo, o rolê era torto. E aí, além disso, tomava várias drogas, né? Tá ligado? Vivia dopadona, drogadona. Vai você tomar cinco tipos de remédio diferentes, você não vai viver, né? Tá ligado? E era assim que era a vida da minha filha. Então, quando entrou a maconha, entrou saúde, começou a tirar várias drogas. Papapá, começou a tirar tudo. E aí, cara, que da hora, mano, o bagulho funciona mesmo e tal. E aí, ficamos com a associação. Mas aí, onde eu moro, difícil acesso na época, né? Isso aí, 2017. E aí, às vezes, o correio não chegava, né? Não era avião, era só correio. E aí, SEDEX lá não funciona, até hoje, na verdade. Então, por algumas vezes, a gente ficou sem o óleo. Mas eu sabia que a minha filha, sem a maconha, ela iria passar mal. Porque ela não ia ficar só sem a maconha. Ela ia ficar sem a maconha e mais quatro tipos de drogas diferentes em alta dosagem que ela tomava, tá ligado? Então, quando eu despencasse, ia ser de uma vez. Era tudo. Porque a única coisa que estava meio que segurando o rolê não ia mais estar ali. E eu fui nas bocas da cidade. Falei, mano, vou pegar o melhor fumo e vou extrair. Porque eu já estava estudando, já estava sabendo como era o rolê, entendeu? Já tinha visitado a Brace, que foi o nosso primeiro acesso à associação lá na Paraíba. Então, eu já tinha a noção do rolê todo. E aí, eu fui lá e extraí. E aí, incrivelmente, ela não passou mal. Eu acho que até o ano passado eu estava muito positiva. Porque a gente tinha tido muitos avanços. Então, até o ano passado, até julho, por exemplo, a gente estava conseguindo importar flores. Tanto de CBD quanto de THC. Eu estava vendo isso aí também. De forma mesmo final legal. E aí, zoaram lá e o cara assinou a merda lá e deu ruim. Exato. E aí, do nada, a Anvisa proibiu. E a partir desse momento que houve essa proibição, e eles não voltaram atrás, mesmo com todos os argumentos, todos os embasamentos, toda a luta de advogados, pacientes, enfim, de todo mundo. E cada vez mais houveram mais restrições. Eu não estou muito otimista, sendo sincera. A gente está tendo avanço, sim, na parte médica. Então, a gente consegue utilizar muitos produtos de muitas formas ali. Recentemente, na quinta-feira, se eu não me engano, a gente teve autorização pra plantio, pra fins medicinais aqui no Brasil. Isso é muito bom, porque fortalece o estudo em relação a cannabis aqui no Brasil. Fortalece a produção nacional também, né? Pra uso medicinal. Então, isso também, no fim, vai baratear aí o acesso dos pacientes. Então, isso é muito bom. Mas, eles esquecem, que é o que eu falei, o uso fumado, ele também é medicinal. E, cara, eu ajudei muita gente com esse uso, porque alivia a ansiedade na hora. Alivia dores de forma muito rápida, sabe? Pra quem tem fibromialgia e tá com uma crise de dor, vai aliviar a dor na hora, o uso fumado, sabe? O amigo dele com o pai dele é paciente de câncer. E ele tá usando lá um que dá uma larica nervosa no véio pra ele comer, mano. Aham, exato. E aí, o véio que não queria comer nada, tá lá, tipo, 11 horas da noite. Será que tem donuts agora no iFood? Isso é maravilhoso. Exato. Porque a gente fala muito do CBD, né? A gente acha que é só o CBD e a forma de óleo que é medicinal. E o CBD é ótimo mesmo, tem muita aplicação. Mas, cara, THC é medicinal. E o THC fumado é medicinal. Então, a gente tem muita forma de uso aí. E eu acho que o Brasil negligencia muito isso. Então, eu acho que a gente tá caminhando, né? Mas é muito, uma velocidade muito menor aí. E se a gente for ver aqui na América Latina, né? Uruguai, Argentina, são lugares que, meu, é completamente diferente daqui, né? Então, a gente tá indo contra a tendência mesmo. Eu fiz um óleo de uma planta que eu não sabia o que era. E vendi daí como prensado. E não era flor, não era soltinho, não era nada. Sim. E, mano, fiz lá, lavei. Fiz a parada que todo mundo já sabe. Isso aqui é batido pra galera. Eu fui lá. E é legal porque, tipo, a tua motivação pra abrir essa discussão é a tua filha. 100%. E isso bate nas pessoas de várias maneiras. 100%. Porque, primeiro, elas entendem a sua motivação. E, depois, elas encontram a motivação pra fazer o rolê delas com a tua história. E com a história de um monte de gente que tá tentando fazer. Porque, porra, você for pensar, você é vanguarda de uma coisa que, daqui a pouco, tem que ser considerada absurdamente comum. A maconha me ajuda muito no meu trabalho, tá ligado? A lidar com as coisas também, ou ter outra visão também. É, você fica mais o quê? Ajuda no trabalho. Ajuda justamente porque eu não fumo tanto. Então, quando eu fumo, sempre, pra mim, fazer uma música, sempre dá uma ideia, tá ligado? Sim. Eu acho que se eu fumar sempre pra gravar, vai ser uma parada que não vai funcionar sempre. É, mano, isso aí é um bagulho que exige uma certa consciência, tá ligado? É um seu tato mesmo, de você mesmo. Tipo, mano, eu vou fumar tanto isso aqui, vou dar uma segurada agora. Mas é da hora tu falar essa parada, tá ligado? Porque, às vezes, tem mó molecada que tá assistindo a gente, pá, que acha que, mano, o bagulho é pra toda hora, o tempo todo, sem limites. Não é, não é, não é. Só porque é natural e pá. Não é. Tá tudo bem, véi, mas não é porque é natural que, mano, porra, dá uma segurada e entenda também quem que você é sem o bagulho. Até água, se você tomar muito, você vai ficar zoado. Pode vir, tá ligado? Qualquer coisa que você usar muito, natural e sintético, o bagulho é zoado. Você tem que ter o seu controle, tá ligado? E eu tento ter esse controle também, não só na música, tá ligado? Até pra fazer outros bagulhos, tipo, sei lá, se eu vou fumar só, se eu for dormir, eu vou fumar. Aí se eu ficar só fumando pra ir dormir, talvez eu só consiga dormir fumando. E aí cria vários ciclos, assim, tá ligado? Eu tento não me ficar entrando nessas paradas. Acaba acontecendo, mano, porque, tá ligado? Hoje em dia, pra mim comer um bagulho da hora, eu quero dar uns tragos, tá ligado? E depois também. Mas é que hoje é evento, hoje é festa. Hoje é celebração. Depende do que eu fumar também, né? Mas geralmente, as que eu fumo, eu fico mais... Eu penso mais sobre a parada, tá ligado? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim, então eu vou tomar uma decisão, eu já... Não, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Eu já decido, às vezes, me arrependo. Quando eu fumo, eu fico mais tranquilo pra me tomar uma decisão. Um pouquinho mais ponderado. Mais ponderado. Que fita, né? Tipo, eu dou mais uma atenção. Mano, vamos parar um pouquinho, pensar. Deixa eu responder outra hora, tá ligado? Às vezes, as pessoas que não fumam, acham que quando nós fumamos, nós ficamos doidão, tá ligado? Tem a galera, mano, você fuma pra ficar doidão. E eu falo, mano, assim, ó, de jeito nenhum. O que eu gosto é, quando eu tô fumado num nível gostoso, se alguém bater no meu carro, eu vou olhar pro maluco e vou falar, mano, depois eu resolvo essa porra. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Funciona não. Fuma com CBD? Não, nunca fumei CBD, cara. Só CBD. Mas a ideia é, eu vou começar, eu tô tirando aquele bagulho que é o... O HC. O HC, né? Maneiro, cara, maneiro. Pra poder fazer o negócio certinho e saber a dosagem, né? É, é. E aí eu falei com o psiquiatra, mano, que ele mexe só com isso, tá ligado? E eu achei mó brisa, tipo assim, o cara é especialista. Ele é psiquiatra, maluco, estudou, se formou e o caralho na USP. E hoje ele foca em, tipo assim, mano, ó, o nosso objetivo é você ficar só com isso aqui, ó. É isso, cara. Eu também, eu tenho um TDAH forte, né? E eu tomava remédio, mano. Mas assim, é... Teve uma hora que o remédio tava me deixando muito pragmático, muito certinho. Eu parei de perder minhas chaves. Ah, isso. Entendeu? Isso que acontece. Você botou a fechadura eletrônica ou você organizou? Botei, botei o fechadura eletrônico. Ah, isso é iniciativa, cara. É. Parabéns, mano. É isso. É bonito, tá? Eu prefiro perder a chave que o remédio TDAH te deixa tão pragmático que você não desenvolve o amor. Aham. Entendeu? Eu sou um cara casado. Então... É bom desenvolver um pouco de amor. Pra ser um casamento, você tem que estar disposto a perder brigas. Aham. Entendeu? E com o remédio você fica tão consciente que você não quer perder a briga. Sim. Aí você, com um fuminho, você fuma um e fala, pô, minha mulher é tão bacana. Sim. Ela tá certa. Pode crer. Mesmo que eu não vejo agora, entendeu? Então eu acho que... Eu acho que hoje em dia eu só uso a cannabis mesmo de medicamento pro meu TDAH. Perco uma chave, uma carteira de vez em quando? Perco. Mas é melhor. Mas já perderia antes, velho. Quer perder? Passei a vida inteira perdendo? Tô ótimo. Tô vivo até agora. Tem uns bagulho que eu não sei onde tá até hoje. Não, mas agora o papo é reto. Eu botei a fechadura de numerozinho e isso foi um game change na minha vida, cara. É, que você teve que memorizar aquilo. Não, é uma senha só, não tem como errar. Entendeu? Não tem como errar. Não tem como errar essa senha. Mas ninguém pode descobrir, né? Não, eu te falo aqui, ó. Nossa, mano. Difícil mesmo porque é uns números aleatórios, né? É, 7777. Falei, pô, tá o mesmo número, vários. Já veio da fábrica. Já veio da fábrica, eu não soube mudar. Vamos decidir. Ninguém vai achar que é 7777. É o zero, é tipo o controle da net que você aluga sempre com o 000. É isso. Eu já tentei 000 no hotel e deu certo. É mesmo? Já. Caralho. Assisti vários pay-per-view. É muita preguiça. Vários pornô. Não, eu assisti Scott Pilgrim vs o Mundo 2. Ah, legal, legal. Mas não valeu a pena o valor que eles cobraram. Ainda bem que eu não... Não pagou. Não, tava logado lá já. Tava jogando, já meteu o pé. É, quando eles foram ver quem que tinha assistido, eu já tava em Londrina já. Você, como começou a sua relação com a ganja? Cara, eu fumava eventualissimamente. Em algum rolê, se alguém estivesse fumando. Ah, então hoje eu vou fumar. Sabe? Até que eu fui morar sozinho, ganhei um beckzinho. Fiquei com o beck lá em casa. Fumo, não fumo, fumo, não fumo. Aí eu fiquei na janela pensando, bateu um vento, caiu na sacada da vizinha. Caralho. Eu falei, fudeu. Não sabia quem era a vizinha de baixo, tá ligado? Não sabia se era um vizinho puto, se era o coronel do Deick, que teve a filha dele morta para o tráfico na semana passada, tá ligado? Caralho. E eu falei, mano, é agora. Catei um chapéu, taquei na sacada dela e bati lá na campanha. Oi, eu derrubei meu chapéu, posso pular lá pra pegar? Aí abriu uma mina mais nova aqui. Aí eu falei, eu pego. Fui lá, devolveu o chapéu, o beck ficou lá. Aí eu fiquei com vergonha de falar, aí pega o beck também. Aí, é, mas eu ia, de vez em quando, eu vi uns amigos meus que fumavam e que eu gostava dos trampos dos caras. E eu falava, pô, não afeta o cara, o cara continua trampando legal. Ele trampa igual eu, chega na mesma hora que eu. E depois ele fuma o beck dele, caralho, os caras é funcional pra caralho. E tinha os outros caras que falavam, esse cara aí eu não quero ser assim também. Cara, a Cannabis, né, o próprio Sidarta Ribeiro disse que é a penicilina do século 21, né. Foi descoberto recentemente aí o sistema endocannabinoide que mostra, né, que é como se fosse uma digital, né. Cada um tem a sua, então... Por isso, uns ficam mais chapados, outros não. Pra uns funciona, pra outros não. E vem cá, e tu falou do teu pai, teu pai não fuma. Tu é de outros que ama. Não, minha família é evangélica. A minha é evangélica. É. Já foi criado mais na cultura da... Já foi criado mais na cultura do meu pai, né, mais meu pai, né. Pra gente foi sempre uma parada meio bem à parte, assim. Tanto que a gente tinha aquele tio, né. Nós temos o nosso tio que é aquele tio que deu problema a vida inteira. Hoje tá melhor que todo mundo. Legal. Mas teve problema nervoso com droga, então... Irmão, já joga a Bíblia no meio, parceiro. Tá lá na Bíblia. Tá, em várias interpretações, está. Mas é... Mas mudou muito a minha relação com o Beck, quando eu falei pros meus pais, assim. Ah, que bom. Na moral. Quando eu cheguei pra eles, faz 5, 6 anos isso. Cheguei pra eles e falei, pai, mãe, ó. 10 anos já que eu uso isso aqui quase todo dia. Ah, maneiro. Esse aí que tá na mão de vocês. Teve que sair do armário pra... É, falei, plantei na minha casa, tá ligado? Legal. E... E é isso aí que eu quero dizer agora. Vocês acham que eu podia ser um filho melhor? Vocês acham que eu tô vacilando em alguma coisa? Tipo... Maneiro. Aí... Já comigo foi assim, eu sabia que meu pai fumava, mas só fui fumar com ele quando eu tinha 18 anos, assim. Já era a maior de idade. E foi o momento que eu comecei a olhar pro meu pai fora daquele lugar do personagem social que é o pai. Comecei a ver ele como uma pessoa, a gente ficou mais amigo, uma amizade num lugar mais profundo. Ele não deixou de ser meu pai, mas eu pude ver quem era o cara que sou eu hoje, sabe? Tipo, quem é esse cara? É porque a real é assim, né? Nós temos amigos que é muito legal conversar com eles, em qualquer situação. Mas quando você tá chapado com esse brother, assistindo um filme, é muito legal. E ter isso com teu pai também é uma situação que... Eu lembro assim, quando eu fui fumar o primeiro, baseado com ele, eu fumei, ele fumou, rolou pra mim, eu fumei, segurando a minha onda, mas na minha cabeça você fala, caralho, tô fumando com meu pai, caramba, não tô acreditando que isso tá acontecendo. E ele deu mais doisinho e falou, vamos Pedro, não precisa mais que isso. E travou. Eu falei, caralho, é o coroa que já é esperto, já sabe que um doisinho já funciona. Fuma mais. É, atualmente ele até... Inclusive aqui na Expo Canábio tem vários amigos do meu pai, todo mundo, porra, tô o filho do Zeca. O filho do Zeca aí, filhinho do Zeca. E aí é um coroa ativista aí, bem conhecido. Meu pai fuma, tá ligado? Então, tipo, fumo com meu pai, tá ligado? Mas a minha mãe, ela já é mais... Não, tá ligado? Mas aí comecei a fumar e comecei a conversar com ela sobre, ela ficou já malmente aberta, tá ligado? Então, tipo, pra ela hoje é tranquilo, tá ligado? Ela prefere que eu fuma do que eu beba. Entendeu? Então, virou uma parada, tipo assim, que eu até me aproximei mais da minha mãe, porque eu tive que chegar numa conversa, porque, mano, eu não vou parar de fumar. E às vezes eu queria fumar em casa, tá ligado? É mil vezes melhor você conviver com alguém chapado do que com alguém que tá sempre bêbado, velho. Entendeu, mano? Mano, quem fuma fica suave, quem bebe muito fica doido, bate o carro, tá ligado? Irmão, a pior coisa, velho, você tem aquele brother que você tá ligado que ele vai sair bêbado do rolê sempre. Entendeu? Esse maluco vai dar trabalho, tá ligado? Esse maluco vai ser uma merda. O maluco que chapou demais, ele vai ficar falando sobre Godzilla com você por uma hora, tá ligado? Sim, mano. Ou qualquer outro assunto, tá ligado? Que vier na cabeça. Eu ouvi falar. Ouvi falar que é bom dar essas pausas. Eu fiz esse ano duas vezes. É mesmo? De quanto tempo? Dez minutos? A primeira foi de três dias, mas era pra ser uma semana. Três dias. E a segunda era pra ser uma semana e durou 25 dias. 25 dias? Cuidado, irmão. Já tem um cara na igreja. Mas é bom, sabe por quê? Daqui a pouco tu tá aí parando de fumar, tá fazendo culto e escaralho. Mas aí na hora que você fuma, depois de 25 dias sem fumar, é uma experiência muito maneira, tá ligado? Não, eu tentei uma vez... Você fala, nossa, valeu a pena cada segundo que eu fiquei querendo fumar um beck, tá ligado? Não, porque eu tenho a força de vontade de um prego na areia, né, irmão? Eu gostaria, se fosse assim, falar mentirosamente. Eu falo, não, é isso, é muito bom. Eu faço uma vez por ano. Eu não faço. Nunca fez, não tá no plano. Às vezes eu falo, ah, vou fazer, vou fazer. Aí eu não faço, entendeu? Aí eu falo, não, de manhã, tem uma vez que eu fiz um vídeo assim, galera, é muito importante dar um break, é o break pra você diminuir a resistência do seu corpo. Vou começar agora uma semaninha sem fumar. Vamos ver, vamos, quem quiser vir comigo, vem no inbox, a gente vai junto. Passou dez minutos, eu fumo no bazar. Não consegui, galera, foi mal. Mas é isso, você... Dez minutos é foda, mano. É, porque eu, tipo assim, vou desistir logo, porque eu sei que eu não vou conseguir. Mano, se você tivesse falado isso e tomar banho, você ia ter aguentado mais, tá ligado? Cara, eu acho que pra eu fazer esse break, eu tenho que estar, tipo, isolado do mundo. Pra ninguém ter que lidar com o meu mau humor. Tem que tirar férias na Coreia do Norte. Você sentiu o mau humor quando você parou? Não. Não? Sabe o que aconteceu comigo? Você malhou pra caramba? Eu nunca malho chapado. Ah, tomar na careta. Tento malhar sempre careta. Mas, é, sabe o que aconteceu comigo? Quando eu fiquei sem fumar uns 20 dias? Mano, eu comecei a sonhar pra caralho. Ah, isso acontece. Isso acontece. Isso é um clássico. Você para, eu para... Só se eu ficar assim, seis horas sem fumar, eu já tenho os sonhos... São muito reais. Seis horas, pode ser. Você dorme, né? Fumou dez horas da manhã. As pautas atrás, você tá dormindo gostoso, assim, já. Não, eu tô falando seis horas antes de dormir. Tá, entendi. Já é o meu break. Dá um break antes. Eu consigo, entendeu? Eu acho que tem isso. Só que quando eu comecei a tomar uns óleos mais de THC mais forte, que eu tenho uma insônia crônica. Quando eu comecei a tomar o THC mais forte que eu produzo, eu voltei a sonhar também, tipo... Mas eu sinto muito isso. Quando, quando... Pra mim, eu comecei a falar, nossa, eu tô acordando e lembrando pra caralho dos meus sonhos. Sonhos reais, né, cara? Sonhos meio bizarros, assim. Meio reais demais. Teve um ou outro que eu me senti meio presente no sonho. Falei, caralho, olha que brisa, eu tô aqui sonhando. Nossa, como é real, né? Olha o sonho aí, é sonho essa porra. Eu adoro. É quando você descobre que é sonho... Aí você quer ter superpoderes, mas você não consegue muito. Não, não consegue nada. Você voa, mas voa meio baixinho. É, então é isso. Você fala, nossa, eu vou dar um socão na cara daquele cara. Aí o soco faz assim só. E aí não consegue socar. Eu também tenho isso. Então você fala, vou correr. Aí você fala, mano, como é que eu não tô correndo? Eu sei correr. Preciso achar alguma coisa. Galera, isso aqui é sonho, hein? Que brisa que é essa porra, né? Muito legal, cara. Mas eu comecei a lembrar dos sonhos, tá ligado? Aí... Isso é uma coisa muito legal de dar uns breaks mesmo, cara. Não, é legal sonhar, mas também, tipo, mano... Ah, nossa, que pena, eu não tô sonhando. Ah, foda-se também. É, outro dia uma pessoa falou pra mim que quando você lembra do sonho é porque você não relaxou direito. Não, isso aí é pá, é? Eu pensei assim, porra, pra mim uma ideia é quando eu tenho um sonho é porque eu tô realmente naquele outro mundo. Lógico, velho, eu fui pra lá, eu tô vivendo minha vida lá enquanto eu tô lá, tá ligado? Porque se eu for pensar, um terço da vida, senão você passa meio que dormindo, tá ligado? Então, mano... E outro terço no trânsito. É. E outro terço esperando pra gravar. Nossa, não sobrou nada, irmão. É isso, cara, é isso. A vida é no transporte. Por isso que eu gravo no carro parado, que aí não tem trânsito, eu já economizo um terço da vida. É, mas tu conhece o S7, né? A mina lá fez 50 anos de carreira. Ela falou, não, mas eu trabalhei 10, os outros 40 foram esperando pra rodar. Ah, foda. Tipo, mano, que discussão é essa, velho? Nós estamos legalizando sobre uma planta que nasce do chão, tá ligado? Mano, o bagulho é uma planta, tio, tá ligado? Mano, então, eu também fico pensando dessa forma, mas também às vezes eu olho pelo lado de aqui também e eu não entendo porque foi criminalizado de uma forma assim, pique, de as pessoas morrem por causa disso aí. Sendo que é uma planta, tá ligado? Tipo, um chá, mano. Tem vários chás, vários bagulhos. E é muito antigo também, tá ligado? Nunca foi pra preservar a vida de ninguém, tá ligado? Tá ligado. Sempre foi pra, mano, subjugar uma galera, mano. É isso mesmo, é isso mesmo. Botar quem eles queriam na cadeia e manter o controle. Só que essa porra tá durando tempo demais e, tipo, chega uma hora que você fala, velho, precisa de um maluco que tá trampando pra caralho, que tá conseguindo fazer o trampo dele e que fala, mano, eu sou adepto, eu curto e isso não me atrapalha, isso me ajuda. A gente tá aqui, tá botando a cara, a gente sabe no meio artístico que muita gente fuma. Mas, por exemplo, Soninha foi demitida da MTV porque falou que fumou. Lembra dessa porra? E, cara, da MTV, brother, entendeu? Quem é que na MTV não fuma, entendeu? Onde que eu posso fumar, então, né? Exatamente, cara. Se na MTV não pode... Hoje em dia eu acho que não é tanto, assim. As pessoas não são demitidas, mas certamente em algumas questões que as marcas não querem... Ah, não, esse menino aqui faz muito negócio de cannabis. Tem que lembrar também que a MTV não queria clipe de preto, né? Exatamente, entendeu? São os mesmos que estão dominando ali e vai dominando. Então, eu acredito que esse assunto da cannabis é um negócio que é maior do que a gente. É maior do que a gente. A gente é branco. A gente já é privilegiado, entendeu? A gente não vai tomar um tiro porque tá tomando um baseado. Isso é muito mais difícil. Então, a gente tem que usar esse privilégio pra usar, tipo, de barreira pra proteger a galera que tá sendo... Mano, porque a proibição que faz no Brasil faz o preto periférico ser morto. É isso. Continua só alimentando um bagulho que sempre chega na mesma coisa. É, então assim, a gente que tá com privilégio, a gente tem que se posicionar em prol daqueles que não tem. Pode crer. Sem tirar, claro, o protagonismo da luta, né? Porque também é tudo muito sensível, né? Por isso que eu, como artista, eu levo pro palco o humor canábico. No meu humor, eu falo do meu pai. Eu falo da minha relação de ser pai. Eu sou um pai que fuma. Eu sou um pai extremamente presente. Todos os dias da vida do meu filho. Não abro mão de levar ele no futebol. Não abro mão de levar ele no colégio. De buscar. E ainda assim, eu fumo. E até ajuda, porque ser pai é uma coisa tão cansativa. Você criar uma outra pessoa. Ainda mais naquela fase da infância que o bebê tá chorando, tá chorando, tá chorando. Aí você dá um tempo, dá um dois. Aí você vê o bebê chorando e fala, porra, não é que tem um pulmão bom? Pulmão saudável, tá chorando forte. Muda a perspectiva, né? Muda a perspectiva. A criança vai lá e desenha toda a tua parede. Tu fica, caramba, vou ter que pagar um pintor pra limpar essa parede. Aí você fuma um... Você meteu uma moldura nessa porra. Aí você fala assim, cara, o menino tem um dote artístico. É, caralho. Eu tava falando contigo, meu coroa tinha um chevette quando eu era criança, cara. Aí quando chovia, o chevette não pegava. Era dessa época, será? Esse aqui é de 78. Esse aqui, eu vou te falar com todo carinho, é mais um chevette de playboy. Esse aqui é super luxo. O nosso era um chevette popular ali, não tinha essas cores bonitas, esse volante bonito. Era aquele chevette que quando chovia, não pegava o carro. Não, mas esse aqui tem um pouco isso. Puxa a folgadura. Na verdade, quando faz sol, esse aqui não pega também, tá ligado? Esse esbanque é a maior chave, hein, mano? Desculpa, que bago é confortável. Eu comecei, eu tava, desculpa, eu tava pensando aqui, eu encostei aqui. Você pisou no banco, né? Mano, eu até dei umas chaves aqui, tava pisando no carro aqui, olhando aqui os bagulhos. E aqui ainda tem esse negócio de taxista aqui, ó. Esse bagulho é muito de meu tio, tá ligado? De tiozão. Nossa, você bota aqui nas costas aqui, ele faz uma massagem top. Ô, mano. Ô, por que que as pessoas parou de usar isso aí? Então, velho, essa é a pergunta que eu queria deixar aqui pra galera, tá ligado? Por que que... Qual que é o nome disso? Mano, eu acho que é assentinho de bolinha de taxista. Assentinho de bolinha... É bem... É. Caralho, mas mano, não tem a ver parar de usar. Eu queria um bagulho desse aqui. Isso é louco, velho. É que se usar, não vai ter... Não faz mal nenhum, só faz bem, velho. Só faz bem. Não tem a ver, mas é um bagulho que não tem por que tirar, né, mano? Vou te emprestar depois, mano. Aí você vê lá, se encaixa no teu carro. Você consegue emprestar? Porque eu não sei onde vende essa fita aí. Faz o test drive. Faz o test drive. Aí eu vejo lá... No centro de São Paulo, tem vários acabamentos. Tem? Mano, a minha luta só acaba quando todo mundo tiver acesso. Eu não quero só maconha no meu quintal, porque no meu quintal eu tenho sempre. Eu quero no quintal da geral. E olha, chega de plantar lavanda pra perfumar a casa, porque a gente quer perfumar a casa com o quê? Tá aí, né? Tá cada vez mais na mão, né? É isso, mano. Mas mano, eu fui pra Espanha e não perde não, cara. A Espanabes é um evento muito conceituado, assim, né? Na Europa, muita gente vai do mundo inteiro e aqui é a mesma coisa, assim. Acho que eu vi muita gente de fora curtindo e entendendo um pouco do potencial do mercado. Porra, esse rolê inteiro foi feito por maconheiro. Exato. É muito doido você pensar, você falar... Tudo que tá aqui, ó, os design dos stands, o pessoal que tá filmando, que tá trabalhando, todo mundo é maconheiro. E você olha aqui e você fala, porra, o evento dos caras tá legal pra caralho, tá lotado, bem divulgado. Você quer comer, come ali de boa, você quer ir no banheiro dois palitos. Foi os maconheiros que fizeram isso aqui. Exato. Eu acho que é isso que eu sempre fico batendo na tecla do bom exemplo, né? Os maconheiros têm que dar bom exemplo, assim. Porra, tu é médica, velho. Caralho, tá ligado? Uma pessoa que, pra chegar a ser uma médica, ela já teve que fazer muita coisa, abdicar de muita coisa. E hoje você dedica a sua vida pra estudar isso? Atribui uma importância muito grande, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que, na minha área, assim, mais do que eu ser a linha de frente, sabe? Os pacientes são a linha de frente, né? Então, eles lutando pra isso, assim, eu até fico emocionada mesmo, porque é muito bonita essa luta, sabe? De correr atrás mesmo, tipo, do seu pensar, da sua qualidade de vida. Isso, assim, é a coisa mais importante que a gente tem mesmo. Sim, e ao mesmo tempo se olhar e falar, puta, como que tem gente jogando contra isso aqui que é tão do bem só, né? Exato. Pô, mas do caralho. Obrigado pelo... Ah, obrigada. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado pelo seu rolê. Foi legal, foi um prazerzão te conhecer e... Prazer foi meu. E a gente segue aí, fazendo fumaça no meio das críticas, a gente vai convencendo todo mundo. É isso aí. Caralho, o bagulho é chave, da hora, cachorro. É nóis, meu irmão. Tamo junto aí, obrigado pelo convite, vambora. Valeu pelo papo, meu parceiro. Eu que agradeço, Patrickão, tamo junto. Obrigado por ter colado aí, meu irmão. Tamo junto, irmão. Obrigado por ter colado aqui, viu? Ô, Patrick, meu, obrigado, meu já... Foi um prazer ter trocado ideia contigo, ainda mais, pô, nesse contexto que eu não tava esperando. Porra, foi um prazer, foi todo meu e, cara, parabéns pelo Chevette, parabéns pelo seu trabalho que tamo aí, botando a cara. Obrigado por chamar de trabalho. É trabalho. Tenho que explicar pra minha mãe, minha mãe não entende até hoje. Não, não, mas tá bem. Ela falou assim outro dia pra mim, ai, Pedro, tem muita vaga de hotel, hotelaria em Portugal. Enquanto a gente não pedir dinheiro pra elas, tá tudo bem. E então eu tô errado já. É. Porque eu falei, ô, mãe, presta dinheiro, esse mês foi foda. Não, então sua mãe tá certa, mãe. Tadinha. Vai atrás da hotelaria, velho. Vou, 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 vou largar. Tá bombando, porque o Brasil tá voltando a só um foco. É isso. É, cara. Valeu, então, galera.